E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. Estamos aí de volta de onde paramos, né? Távamos indo recuperar, resgatar a chefe da Leilani. Ah, vocês devem ter percebido, mudei a câmera, tá? Um amigo aí deu esse feedback, eu tinha nem me tocado, mas a câmera tava no meio ali. Então tava tampando bastante coisa do jogo. Seguidores da Mulher Velada construiram santuários por Demácia para cultuá-la. Na primeira vez que se aproximar de um santuário, a vida de saída será restaurada. Os usos do frasco de poção também serão restaurados. Você pode interagir com o altar para trocar o equipamento de saídas. Perfeito. Vamos lá, equipar feitiços. Nesses santuários você também pode trocar feitiços equipados. Hum, isso é interessante. Por enquanto só tem um. Nossa, que sacanagem. Um slot só. Vou deixar o de fogo por enquanto. A gente não sabe o que vai acontecer, né? O regisseiro está aqui. Chame os guardas. Ixi. Os rumores estão se espalhando. Tem uma péssima reputação agora. Será que consigo tirar vantagem disso? Ok, bora lá, né? Casa da Família Estrelaza Nossa nova fazenda segura da guerra e da fome nesta terra onde as presas da magia estão enfraquecidas. Juntos, subimos essas paredes com nossos novos conterrâneos. Denis de Árvore fez o Alicerce. Os irmãos da Lauren te fizeram um telhado. Que a boa fortuna abençoe nosso lar neste novo paraíso. Ok. Uma família que é contra a magia, aparentemente. Uma família que é contra a magia, aparentemente. Ainda tem muito ruim a nova. Bom, é isso aí. Ah, que está. Também os jogos do amor. Tem dois volados. Prontiqui. Nós vamos para cima é a missão. Isso. Ah, não. Estou aqui embaixo ainda. Mas esse ratinho é tão fácil. Isso com as crianças. Não tem nada para cá. Literalmente só para ver o baú. Muitos soldados por uma cidadezinha. O cara deve ser um prisioneiro importante. Toda vez que fala cara, parece que ele estava falando... E aí, cara? O que é você, tio? Tá, tá. Não entendi do que é a magia, velho. Por que é que não mostra agora do que que é? Nós sofremos bastante por causa dos magos. Eles nem sofreram por causa dos magos. Vai encher o saco. Pelo jeito do jogo, acho que ele vai ser meio curto. A vanguarda destemida está aqui. Devem estar protegendo algo grande. Eu acho que é você. Sua magia é poderosa. Você não é um caçador de magos, é? Porque eu... Aço eles por diversão. Não. Estou com um grupo de rebeldes. Seus poderes de fogo serão muito úteis para nós. Qualquer desculpa para essa arcaçadora de magos está valendo para mim. Tem um esconderijo na floresta por ali. Diga a eles que eu te enviei. Ah, legal. Novo foragido. Nia. Mago de fogo de elite. Quando estiver em uma missão principal, ela concede a Silas. Dona de fogo. Ah, um combo com as correntes. E o dano de fogo aumentado. Eu gostei. Mas o som é a corrente mesmo. Não gosto dessa situação. Melhor ir para o outro caminho. Mas eu literalmente acabei de ir para o outro caminho. O que é isso que eu tenho aqui? Ah, é para... Nossa, eu não vi as setas aqui. Mano, como que faz uma ponte vazada para você pular? Eu vou pegar coisa de gelo, não gosto de gelo. Desculpa. Opa, aqui. O equipamento. O que a carinha dava para a gente? Tá, ali criando uma água de gelo, causando um contínuo. Tá, eu tenho que lembrar desse combo. E feitiço de gelo, causando um extra. Então, se pá, vai ser interessante eu equipar um novo. Estou preocupado com as montanhas. Estou preocupado com o seu trabalho, Jonas. Todo dia ouvimos histórias sobre demônios dos moradores. Jogamos monte da vala para baixo do tapete por um motivo. Jogamos monte da vala no lugar. Culpe os magos. Sai ileso. Mas agora tem alguma coisa atraindo essas criaturas para as áreas habitadas. Seus caras deviam suprimir intrusões mágicas em qualquer lugar. A qualquer hora. Não me importo se é em um campo verde ou em um buraco como Amberfell. Encontre esses demônios e suma com eles. Jogue a culpa em um mago local se conseguir achar algum. E se não conseguir, agarre um bandido e diga que é um mago. Se você não consegue dar conta do seu trabalho, sugiro que devolva esse amuleto de petricita e volte a parasitar os bens da sua família. E se eu ouvir que isso está sendo relacionado aos expurgos, vou pessoalmente até o seu entreposto e enfiar sua carta de dimensão na sua goela. Comandante Horatius. Então aparentemente está tendo invasão de alguns bichos, de alguns demônios e estão botando as companhias magas. É mago de pedra aquilo? Ok. Alguma coisa isso aqui? Nossa. Não faz sentido ter uns negócios assim aleatórios, né mano? Tá, era só para eu ver o bichinho aí. Tá. Eu vou descer o cacete. Ah, esses bichinhos aqui estão falando de infestação. Opa, achei um negócio secreto. Ah, rapidinho. Ótimo. Esse é bonitinho, vermelho e branco. Pera. Já tinha mais uma coisa ali para lá. Já volto. Rita. É o prisioneiro que escapou. Socorro. Correndo para debaixo das asas dos soldados e aristocratas? Aqueles deuses falsos vão abandoná-los em um instante. Essa aqui é ali. Nossa. Algo curioso aconteceu na estrada outro dia. Encontrei uma mulher debaixo da sombra, lamentando suas tristezas. Ela me contou sua história, de como perdeu seu amante no mar ocidental, e de como gostaria de encontrar conforto conversando com outra pessoa. Devo confessar que achei encantador. Seus olhos pareciam brilhar com um fogo muito atrativo. Seus lábios eram como o fruto mais maduro da colheita. Duas mechas pálidas de cabelo apareciam sobre seu capuz e o medalhão roxo brilhante estava em seu peito. Ela se desculpou de forma melodiosa quando as unhas dela arranharam meu rosto. Tenho certeza que foi um acidente. Ah, que alegria sentir eu encontrá-la, né? E que empolgação para vê-la hoje à noite. E se eu tiver sorte, sentir a carícia dela em minha mão de novo. A menina que desce o arranhão, não sei se acha normal. É da Evelyn, com certeza. Será que vai aparecer mais personagens do game aqui? Olha, o Regicida acho que consegue enfrentar um exército. Nossa, tem que quebrar o escudo. Tá, matei antes que o escudo voltasse. Se o escudo voltasse, né? Nem mesmo a melhor armadura pode proteger a porcos. Ok. Nossa, eu tô dentro do cartel deles. Vai ser meio complicado. Eita. Mas já é bem show. Ah, é bem show. Eu já tomei. Nossa, tem que ter link guiadas. Como que eu tenho que me esconder embaixo das coisas? Ah, eu não consigo bater na bolinha. Tá, ok. Nossa, eu achei que toda vez que eu voltasse, ela ia recuperar minhas manas. Minha poção. Vai só andar reto aqui. Hermie, alguém mais está ouvindo passos? Surpresa, motherfucker. Eu acho que como estava no começo, está meio chatinha as batalhas. Acho que mais pra frente vai ficar bem mais frenético. Vai ter mais inimigo, mais coisa voando em mim. Vou ter que ficar pulando bem mais do que agora. Vou pular. Nossa, é muito bom. Ok. Eu vou usar a magia errada. Tá faltando um novo. Falta do Koi, mas já a gente recupera a vida. Ah, tá. Entendi. Eu tenho que dar um dash. Nossa, eu gastei toda a minha poção, só me explicando. Tô lascada. Ok. Ok. Não sou um mago. Capturaram o cara errado. Não sou um mago, juro. Bom, se o cara é mesmo ou não, o Silas deve saber, né? Pode bater o olho e sabe quem que é mago ou não. Quebra as correntes. É mesmo. Não faz sentido. Já era pra estar libertando todo mundo aqui. Eu acho que... Posso entrar na sala de turno? Não. Aqui tem uns marguinhos. Bater no discrimer, né? Destruir esse escudo. Esse cara é chato. Não se preocupe, eu tirarei daqui. Vamos lá. Nossa, legal. É só mexer nela agora. A porta tá aberta. Ou eu tô alucinando pra valer? Os guardas estão mortos. Corram para a floresta. Meus aliados vão ajudar. E você? Eu sou um prisioneiro também. Os caçadores de magos vão pagar pelo que fizeram com nós. Vão pagar de forma bem dolorosa por cada dia que te mantiveram aqui. E se arrependerão de nos prender. Bem... A marritinha tava brilhando nessa pessoa. Eu chamo o Ruko. Você tá mesmo lutando contra os caçadores de magos? Sim. Siga os outros até a floresta. É seguro por lá. Não, espera. Quero ajudar. Eu quero lutar. Preciso salvar meu irmão. Os caçadores de magos tentaram nos recrutar. Mas recusamos. Então eles nos prenderam. Preciso encontrá-lo. Você é mais corajoso que eu, garoto. Me tornei um caçador de magos na sua idade. Antes de saber a verdade. A rebelião ajudaria a resgatar meu irmão? Eu faço qualquer coisa. Matarei se for necessário. Bom, nosso objetivo principal é executar o líder dos caçadores de magos. Lord Eldred. Com Eldred morto, será simples encontrar e resgatar seu irmão. Ótimo. Irei com você então. Que? Não foi o que eu quis dizer. Batalha não é um lugar de criança. Não sou criança. Você tem garra, mas não é um soldado. Te levarei só até a porta da frente. Deixa criança, velho. Se a criança não tomar uns tapão na cara, não vai aprender. Não, não tô falando isso na vida real não, tá gente? Tá tapão na cara de criança. E aí? Ok, tem uma coisa pra lá? Pelo visto, não. Eu tenho quase certeza que eu deixei passar um baú ali pra trás. Olha que molequinho, tá vendo mesmo? Tá bom, bora. Ah, eles soltaram todo mundo. Eu vou voltar ali só pra ter essa certeza. Não, achei que ele tinha deixado um baú ali. Vambora. É a mesma, Morgana e a Kayle. O que é tudo isso? É sobre a mulher velada. Olha, tem coisas escritas. Relatamos testemunhos da mulher velada, mas evidências conflitantes sobre sua localização. Ela pode possuir magia sombria e é uma ameaça impotencial. Eles acham que ela é real? Mas é só uma lenda urbana. Se os caçadores de magos acham que ela é uma ameaça, deve ter verdade nos rumores. Ela parece perigosa. Nós também. E uma ameaça aos caçadores de magos é uma bênção para nós. Ok. Então os caras estão caçando a Morgana. Nossa. Sacanagem. A Kayle sempre foi meio cuzona mesmo, né? Isso parece promissor. Antes que pudéssemos interrogar a prisioneira, a comandante ordenou que transportássemos ela para a Baía dos Clarinetes. Disse que era perigosa demais para o cara aqui. Baía dos Clarinetes? Espero que a Leilani goste de caminhar. O plano da comandante é fazer experimentos com... E... Com licença. Eu estava lendo. E do moleque? Oxe. Nem vi para onde o moleque foi. Ele estava aqui agora. Ai, sai. Tomei o bloco da mesa. Nossa. Ah, vamos para o desligado. Ai, desligue. Aqui. Eu não entendi se essa corrente dele tem cooldown. Mais alguém? Tá, mais alguém. Nossa, cara. Ah, ela fica controlando. Então, se eu... Tá, entendi. Ela não conjura outra bolinha até... Eu destruir essa daqui. Só que ela fica parada também. Então, o esquema é deixar ela conjurar e ficar em volta dela. Ok. Ih, tem mais gente ainda. Caraca. Sai. 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 Essa bolinha aqui, acho que é a mais frágica dela. O pessoal está dando em volta de mim, aparentemente. Oh, caraca. Bom, pelo menos não veio nenhum mago. Tá, esse aqui tem que criar o dash. Ok. Ai. Nossa. É muito ruim porque não dá pra cancelar os golpes. Então, se você está dando um golpe e vai tomar um... Você não consegue simplesmente largar o... o combo e desviar do cara. Tá, eles vão dar uma bolinha juntos. Dá pra desviar? só que barulho de... restoura na biribinha. Escudo regenera? Não, mano. volta. Tá, eu pensei. Bate, bate. Ai. Ai, o escudo regenera. Volta. Volta. Tá. Nossa Bancada, hein Caramba, tem mais gente ainda O moleque escafedeu Ah, tá, ele tá Se tem magia dentro de você, garoto É hora de colocar pra fora Mas Mas achei que eu não fosse um soldado É a hora perfeita pra me provar errado Eita Eita Caraca Vocês querem prender esse moleque Ah, aí sim Vamos levar essas cartas para Leilani Caraca Café, tá, galera Nada demais isso aqui, não Então Então, Silas Trouxe recrutas Nunca pensei que viria isso Espera É uma criança? Não sou uma criança Eu tenho 16 anos Já pode ser preso O que é mais durão do que parece Ele acabou com um grupo inteiro de caçadores de magos E derrotaria de novo Mas não tenho pra onde ir Só me dê uma chance Por favor Você está em casa agora, rouco Vamos manter você seguro Silas Vamos conversar sobre isso mais tarde Algum sinal da minha mentora? Achamos uma nota Dizendo que levaram o cara Para a Baía dos Clarinetes A Baía dos Clarinetes? Veria o que nossos batedores sabem sobre esse lugar Enquanto isso Você deveria descansar um pouco Ok, né? É que é pra descansar A gente descansa Eu deveria falar com aquele garoto rouco Ver se ele está se adaptando bem Se elas encontraram aliados poderosos ao longo da jornada Essas pessoas Não só tem um papel fundamental na história Mas também como podem ajudar Silas a ficar mais forte Sim, né? Ótimo Para de falar com ela Para dar dash Vamos ver Vamos falar com o... Vamos ver o que eu vou falar com ela Deve ter alguma coisa aqui Vingança Passar Eu não quero passar melhor Agora sim Ah, não tenho Humana para usar isso Põe no campo também, gente Tá Por que eu não posso pegar isso aqui? Ah, eu tenho que comprar isso aqui primeiro Ok Agora eu tenho Agora eu tenho uma mana extra Ah, eu tenho que comprar isso aqui 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 Essa aqui é a bolinha tá ligada Isso aqui eu não sei o que que é Isso aqui precisa de três mana Que saco Ah, mas eu tenho um mana ali Ah, nossa, eu não copiei Tem que copiar primeiro Só porque eu queria subir isso aqui Tá, é de vento Aquele carinha que apareceu De raio não apareceu ninguém ainda Tem pouca coisa pra liberar Vambora Ah, já falei com o moleque Que saco Silas, o que você acha? Não tem uma pequena forja igualzinha em casa Com essas ferramentas faça suas correntes baterem pra valer Tá bom Agora sim, aprimoramento das correntes Ruku pode conceder a Silas mais espaço para feitiços Em troca de recursos A Silas pode combater Mais tipos de inimigos com uma variedade maior de feitiços Perfeito Silas também pode habilitar fortalecimentos A maioria deles aumentará os atributos de Silas Como a vida máxima Enquanto outros habilitam habilidades especiais Nossa, eu gastei todo o meu dinheiro É que vocês não estão vendo Tá embaixo da cama Mas eu tenho 588 Pra aumentar mais um slot Dano mágico Dano de ataque Dano de ataque Dano mágico Defesa E feitiço extra Que saco Silas, perguntei aos batedores sobre a baía dos clarinetes O lugar onde levaram a cara Se os rumores forem verdade O cientista-chefe Hasbeth Tem um laboratório por lá Hasbeth O cachorrinho medroso de Eldred Quando era criança Os outros caçadores de magos Apenas sussurravam sobre ele Quando enviamos magos para o laboratório dele Nunca mais os vemos Acha que ele está fazendo experimentos com o cara? Deve estar Temos de agir rápido Quando estiver pronto Encontre comigo na mesa de guerra Perfeito Ah, rapidinho Que eu tinha acabado de achar Cadê? Tinha um artista que estava pedindo Pra eu recuperar as rapinas Se não me enganar Me dá alguma coisa Vamos encontrar Ah, você ainda não Você, moça Ouviu o que falaram dos Yordles? Ah, esquece Fofoco é coisa de gente pequena Nossa, que mancada Uma rapina entrou aqui outro dia E pediu uma dose pequena Porque ela só queria molhar o... Tá, então essa gente vai ficar contando piada Ok Vamos ver se ela tem mais uma Águas de centina Dá mais pra águas de centavos Aquele lugar eu rio Que bosta essa Não arrepende Chega Aqui você A sabedoria de um cínico É a faca de dez gumes Ok Então Eu tô brisando, será? Tem um baú ali Como que eu perco? Baú? Ah, aqui eu consigo trocar as coisas Olha isso aqui Mulher velada da misericórdia Me abençoe Tu conjuras justiça aos esquecidos E retidão para os desfavorecidos Cubra-me com o seu véu redentor Mulher velada da absolvição Me abençoe neste momento de dificuldade Eu venho a ti Pedindo humildemente que seus grilhões me curem Abençoe-me Com sua espada sombria Mulher velada da expiação Me abençoe Venho a ti procurando a livre do passado E a porta para um amanhecer brilhante Cubra-me com o seu véu redentor Ok Galera Fazendo a reza pra Morgana É, não sei como é aquele baú E aparentemente eu me enganei sobre os Ah não, é essa aqui, essa tia Nossa, eu passei por ela Ah, espero que elas estejam bem Seja lá onde estiverem Ah, aqui ó Nossa, me deu 10 Vai embora Em dado momento, outros objetivos aparecerão na mesa de missões Essas missões são opcionais Mas podem considerar recompensas adicionais a saídas Você pode completá-las a qualquer momento Perfeito Missão secundária Quais clarinetes é a missão principal? Vamos fazer essa primeira secundária só pra ver como é Onda de fogo Eu vou pegar essa daqui Que é a mina que eu peguei Ah, eu vou poder pegar os dois, tá Nice Segura pra confirmar Bora Quartel General Temmoate Temmoate Este laboratório dos caçadores de mago Está coletando muita petricita recentemente Petricita absorve magia Então seja lá o que estiverem planejando Não deve ser bom Investiga e descubra os segredos que estão escondendo Bora Não lembro qual que era o combo da menina Tá, ok Eita Pegando concreto Até que eu até quebrei O escudo de um cara de ninguém Ah, é saco Tem que fazer isso Antes que ele ia recuperar O escudo Vou matar Agora é mais fácil Ai Tá, vamos Tá, vamos Sai o escudo Perfeito Passa aí Passa aí Me dá uma espadada Ainda E também Engraçado que todo o aspecto de Demacia foi todo criado As cores, sabe As linhas Copiando exatamente aquele É isso E isso Vantagens Os cientistas dos caçadores de magos Têm criado secretamente feitiços com vantagem Eles funcionam como os feitiços da Leilani Mas cada um tem um benefício a mais Porém Salas não poderá mantê-los após a missão Nossa, que chato Vamos lá Conjuro uma esfera de fogo flamejante Que causa dano ao atingir inimigos Aumento o dano físico Esse eu quero Eita Este feitiço Parece coisa da Leilani Mas muito mais instável Estes podem ser úteis Mas preciso destruir antes de sair daqui Extrai não, bobo Deixa Espera aí Só um instante Bora Se manter hidratados É realmente Meu papo está doendo mais Será que é aleatório Aqueles negocinhos Ou será que é Será que vai ter esse preestabelecido Opa Eu gostei desse combinho Aqui Realmente Nesses jogos Assim O melhor mesmo É dano em área Ainda mais No joguinho Desse Com a mira Meio estranha Vai ser muito difícil Ficar mirando Em uma pessoa Só Não sei se são Boss Ou alguma coisa Assim Assim Tô batendo em um Já tô dando o cabo Dos outros Eles ficam queimando Tá Eu destruí esse cara Pra não ter que ficar desviando as bolinhas Mas espera 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 Caramba Homem-Aranha Tá Agora eu sou doido de novo Desvio Aí Literalmente Eu sou um da Red Isso aqui Será que eu vou trocar Ah não Eu vou escolhendo Tá Conjuro um tornado Crescente ao seu redor Causando dano Nos inimigos Que entrarem em contato Aumenta Vida Mais uma de células Ok Conjuro um campo Flamigente ao seu redor Causando dano Nos inimigos Que entrarem em contato Mesma coisa Você vai mudar Feitos copiados de inimigos Causam mais dano mágico Hum Enquanto eu queria a vida Eu tô com um negócio Que aumenta o dano De fogo Hum Vou pegar isso aqui No caso eu teria que trocar Tá quieto Não vou trocar não Tô bem com isso aqui Eu uso mais ataque físico Tem porquê Ah ele só vai Deixar eu Continuar se eu trocar Nossa que bosta Tá ok Só que se eu tivesse mais Detuante Opa Olha a daninhada Como eu falei Será que eu consigo Passar por isso Ah não Já quieto Olha a daninha Cês tão solto Tá Pode ir embora Ai eu peguei tudo Minha mão Tá roubado Isso aqui Roubado demais Gostei Vai te fazer Estou gastando Toda minha mão Ai Eu desfilei Só que eu voltei Ai 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 Tantos mais Internação Ok Ai 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 o 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